E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de Shadow Fight 3 Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Bom, vamos seguir, hoje nós vamos iniciar o plano do Itu, né? Tem coisa aqui pra coletar Vamos ver o que tem aqui primeiro Tá, eu vou comprar uma chave lendária, eu vou Na verdade é essa, faz diferença, né? Tá, aqui de ofertas, vai que tem uma oferta maluca daquela lá? Ou algo grátis? Mas pelo jeito não Vamos... Tem conjunto ali, né? Vamos pegar aqui primeiro No caso Chave lendária, tá aí E aqui Item, tá aí Aí sim, hein? Aí é o seguinte, vamos ver Que agora a gente tá conseguindo É... O negócio lá da estabilidade, né? Por cada item que a gente consegue Então... Aqui a gente vai conseguir Olha que beleza 240 E aqui 30 Vamos ver A gente tá com 9 mil pelo que eu vi Aí temos que ver Até onde vai isso aí, né? Se gasta o mesmo número de energia umbralina É... De... Não é de umbralina não De... Estabilidade, né? Aqui não dá pra melhorar Mas aqui dá pra dar uma melhoradinha E eu vou melhorar um pouquinho Pronto Acho que é isso Deixa eu ver se tem baú pra abrir Não tem baú pra abrir Vamos aqui, galera Vamos ver Plano do Itul Atrás de um armazém Um velho conserta um bote Cujas pálpebras piscam Como se estivesse Sonhando Olha só, rapaz Pegou o Itul mesmo, hein? Entendi Tudo começou quando você voltou no tempo Foi nesse momento que Itul deixou de existir Ele foi apagado e substituído por você Você tomou o lugar dele Mas sua imagem continuou voltando pra mim Afinal Quem era esse Itul? Ele não falava muito de si A que mente sombria falando, hein? Por que sua inexistência mudou o mundo De forma tão dramática? Eu vou encontrar minhas respostas Ouviu? Transformação O plano de Itul Tá aí Humano Você consegue me ouvir? Finalmente Você me deu trabalho, garoto Que período é esse? De onde eu venho Consertar um bote Não é grande coisa De onde eu venho Consertar um bote Não é grande coisa, né? Se algoritmos de luta estão Seus algoritmos de luta estão bem Eu reprogramei uma coisa ou outra Então você vai me proteger Será meu braço direito Eu não consigo parar de falar com você Você se parece com um humano Isso é muito estranho Deve ser algum projeto do Okada Foi ele quem criou você? Quando foi a última vez Que falei com um humano? Opa Um robô trabalhador está chegando É hora de testar seu protocolo de guarda Um Dois Sete Então nós somos um robô Nós viemos como um clone maluco lá Quer dizer Por hora é isso, né? Ó, tá vendo? Vamos guardar esse número Sete mil trezentos e cinquenta Vamos ver pra próxima luta Pra onde vai sete mil trezentos e cinquenta Centoagésimo Sétimo Tá aí Por aí Protocolo Proteja um ser humano De um robô trabalhador Algumas zonas do chão Lhe causam dano e derrubam Então, ó Sete mil trezentos e cinquenta Bora Vamos ver Com calma Se puder, galera Deixar o like O like ajuda muito Beleza Olha que maneiro ali A gente tá enfrentando um robô mesmo Vé 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 Pou 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 Boa E nossa vida tá toda Toda estranha, né? Eu lembro dessa vida aí Desse estilo de vida Eu não lembro quem tinha Essa vida maluca aí Mas enfim Mas enfim Bora É, cara Você precisa ser mais rápido Só na machadada, cara Então toma Machadada Aí está Já era o robô Trabalhador WRKR342047 Tá aí Vencemos Beleza Continua E aqui, ó Esses itens Olha que beleza Esses próprios itens aqui Alguns deles, né? Me dão A estabilidade O que é muito bom Você luta bem Como aquele outro bot Conseguiu te derrotar antes? Tá perguntando, né? Certo Vamos sair daqui Não vai ser fácil Você tá vendo aquela torre Em construção? Queria saber o que é aquilo Com tantos guardas em volta É a torre lá do sombra, lá Eu me materializei logo Em um local vigiado Que sorte a minha é Enfim Quer dizer Eu não sei se nesse plano aqui Do ito Ainda é a torre do sombra, né? Droga Supervisor Olha o danado Olha o sorriso do danado aí, velho Pra onde Está, velho Senhora Kitsune Eu os... Ah tá, peraí Mano, eu tô lendo tudo errado Tô vendo os acertos ali Ele chamou, né? Senhora Kitsune Eu os encontrei Encontrei O próximos Próximos Tem conquista aqui Recompensa Olha só Maratona Maratona do plano de tu Olha, não vai dar pra eu completar, né? Infelizmente Porque se eu jogo em vídeo Não vai dar tempo, eu acho Vamos ver, vai Vou continuar lutando aqui Talvez dê tempo sim É... Aqui Vamos coletar E vamos lá Tá no fácil ainda Essa é a Kitsune Senhora Kitsune Se continuar falando com o senhor Próximos Meus rapazes Vou ensinar Boas maneiras A esse senhor Bot, me proteja Protocolo 127 Ah, Protocolo 127 Proteja o humano Do cãozinho De gizmo Ó, foi pra 7.900 Olha só Saiu de 7.300 Pra 7.900 Eu acho que aumentou Com a quantidade alta, né? Tá aqui, ó Hidra Seu inimigo regenera a vida Bora Vamos ver Com calma Cãozinho da Supervisora Já tomou Cheguei, parceiro Cheguei É rápido Porque ele é rápido Eu tô lendo tudo errado Nesse vídeo aqui Pelo amor Tem que prestar atenção Nos pontos Né? Bora E você tomou E você tomou Tomou de novo O giro maluco E o giro maluco E o giro maluco Essa arma é boa, hein? Essa arma é boa Vamos seguir Bora Você venceu Experiência Certo Moedas Boa Mais 30 Tá bom Qualquer coisinha Já ajuda Minha nossa Próximos Você foi reprogramado Você obedece A esse velho O que ele fez Com você Vamos Para de tagarelar Eu consertei ele Aquele outro Bote poderoso O atacou E Que bote poderoso Que me atacou Eu saí bem Bem mal ali Vamos ver Senhora Se alguém mexeu Com o cérebro Do senhor Próximos É mais seguro Desligá-lo Não, não Não desliga Não É que essa é a ideia Não Enquanto você Ainda tem chance Gile está certo Desculpe Mas tenho que Desativar você Até consertar Até conversar Com o chefe Eu não vou Te deixar na mão Confia em mim Não Sai fora Minha Sai fora Tem nada Isso aí De consertar Não Ah Pera aí Aqui nós temos Recompensa Que é da Negócio do 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 Ito Vamos pegar Está no normal Lá galera Mas eu acho Que é por causa De nossas armas É por causa De nossas armas Quer ver? Já já eu vou ver lá Vamos abrir aqui Porque A estabilidade Está top Olha que beleza Está aí Vamos Aqui Eu existo Mas apenas Como uma probabilidade De minha existência E uma cópia Do descendente Que me substituiu É um bot De sombra Isso é demais Para processar Tá Então aqui é o Ito Mesmo De verdade Falando Uma cópia Do descendente Me substituiu Tá Aqui é nóis Bot de sombra Próximos No caso É o Mente Sombria É Bot de sombra Próximos Para ser preciso Próximo Ao humano Único Quase Indistinguível De um ser humano Real Quem está falando De nós Ironicamente Esse bot Caça outros bots O trabalho Do próximos É eliminar Bots Defeitosos E ele falhou Na última missão Até que O humano Velhinho Lá Encontrou a gente Você consegue Imaginar Seus sonhos Se tornando realidade Assim E tu Você sacrificou Tantas coisas E tantas pessoas Por isso Você fez coisas Terríveis Você se lembra Olha Pulou de novo Mano Moiou hein galera Moiou porque Olha lá O A estabilidade Disparou Derrote Seu Torturador Você controla E tu Lute no escuro Bora Sei não hein Porque Apesar de Ter como conseguir A energia Umbralina É Mais rápido Tá gastando Muito mais também Eu Torturadora Eu sou mais rápido Eu sou o Itu Eu sou o Itu Eu sou o Itu Eu sou o Itu Então ó Pelo que eu tô entendendo A história Seu mente sombrio Substituiu o Itu Então Nós substituímos o Itu Né E depois a gente vai ter Um resumo da história lá Vai ser melhor pra entender Mas Pelo que eu vi Nós nos chamamos Próximos Perfeito E somos um robô Que Caça outros robôs E nós Fomos derrotados Numa batalha E aquele velhinho lá Nos encontrou Que é o Aquele velhinho é o Não é o bolo ele Eu acho que é bolo O nome dele Enfim Eu não lembro Pela imagem Eu não vou lembrar Aí o velhinho Encontrou a gente E Nos consertou Né Vamos seguir Mano Acho que a energia Umbralina Não a energia umbralina A estabilidade Vai ser gasta Muito rápido Apesar de Eu tá ganhando muito Muita estabilidade Mas vamos ver Já foi pro insano O rosto desse homem Não me lembro Mas me lembro Ao mesmo tempo É É igual eu Eu o adoro Mas também quero Que ele desapareça Eu odeio Na verdade Você conhece Bem Essa pessoa Mas uma parte De suas memórias Está indisponível Bloqueadas De alguma forma Eu entendo O que você quer dizer Eu estava tentando Não olhar Para trás Mas alguém Estava lá o tempo todo Eu senti Sua presença Alguém mentiu Para nós Enganou nós dois Você está ciente Disso E tu Perguntou Estou Nós dois Fomos traídos Ih rapaz Tá Vamos aqui Primeiro Aqui Do E tu Receber Perfeito Temos também Na história Eu tô louco Pra ler Pra entender melhor Personagens Ó E tu No plano de tu Ele nem mesmo Existe Tá De alguma forma Eu acabei Me tornando Um bote De sombra E a dinastia Possui tecnologias Inacreditáveis Tá Deu pra entender Agora melhor O Etono é existente E nós somos O O próximos lá Malu Né Deu pra entender Temos Mais algum Por aqui Não Agora Na aventura Na verdade Aqui Na história Ó Aqui vai ser bom Pra gente entender Acordei Porque a mão Do velho senhor Estava bem Dentro da minha cabeça Que nós somos Um robô Ele tava Consertando Um curto de cuito Pode ter sido A mão dele E não a do criador Tá Meu crânio Ainda estava Aberto Enquanto o senhor Falava comigo Como se nada Tivesse acontecido Por eu ser Um bote De sombra Consegui entender Ele Não consigo Falar agora E não há motivo Para falar Que raposa Engraçada Que aquela Moela Ela fica insistindo Que nós Que nos conhecemos Muito bem Quanto ao senhor Gismo Me lembro dele Ele vai ferir O velho senhor E por isso Estou pronto Para quebrar a cara Mas preciso confiar Na raposa Tá Vamos coletar A recompensa Boa Mais estabilidade Muito bom Volta Volta de novo Tá no insano Aqui nos nossos itens Ele desbloqueou Olha que beleza Desbloqueamos Os itens Então já vou Tá barato Evoluir assim Aqui Pode evoluir um pouquinho Aqui Ainda não E aqui Tá caro Perfeito Foi por fácil Agora Tá Eu acho que é isso Vamos seguir a história Agora Bora Senhora Vamos ver Quem que ela é Nesse mundo aí Kitsune Repito pela última vez Seu parceiro Está claramente Com defeito Então ela é amigo Daquela mulher lá Tá Vou mandar Reformatarem O próximos Não Não faz não Me esquece Senhora June Vamos ver Quem é ela Ela está certa Kitsune Todo mundo Amiga Esse incidente Está sob a jurisdição Da Kibo E se houver A menor possibilidade De que Nanami Tenha hackeado O próximos Próximos Está ouvindo Toc Toc Responda de uma vez Por favor Aquele bolo É o bolo mesmo Deve ter danificado O módulo de fala Do próximos Pelo que ele me falou Ele me ajudou Mas sei lá Vai que ele me capturou E foi mexer Comigo lá Seus outros módulos Funcionam corretamente Próximo Se você me entende Por favor Treine com o meu guarda costas Tá Então ó Está aqui ó Está chegando Derrote o guarda costas De júri Ponte da vida O oponente se regenera Na exibida Mano a mano Você e seu inimigo Lutam desarmados Bora Mas vamos ver Como é que vai ficar Galera Se pá Eu não paro a série E vou jogando Os eventos Junto com vocês Para juntar Energia maluca Vamos ver Beleza Toma aí É que eu estou lutando Na mão Só que eu não sou Da dinastia Tá Temos golpe Um balinho Eu vou começar Com a bola maluca Que está Para cá Que não pegou Eu vou sair de perto A verdade é essa Ah não é esse não Tá Mola maluca E acabou Quase que ela escapa Vocês viram Mano Seria épico Se ela conseguisse escapar ali Tá aí Top Tamo quase upando Continua Continua Devo dizer Isso é impressionante Parece que Próximos Está lutando melhor Do que antes Talvez seja tudo A obra desse velho bolo O velho Está no andar De isolamento Agora Vou interrogá-lo Hoje a noite Acho que ele viu Nanami atacando Próximos E fugindo Que é Nanami? Andar de isolamento Na idade dele Kibo As condições lá São inaceitáveis São literalmente Catacumbas Ah Olá Yolanda Olha aí Tá Chefe Juni Kibo Desculpe Mas vocês tem que sair Meus caçadores E eu Temos uma reunião urgente Então A Yolanda Continua sendo aí Uma das cabeças Talvez Estávamos saindo Kitsune Minha querida Boa sorte Tá Aí vamos Primeiro Aqui Chave Vamos lá Temos também Aqui Baú É bom que a gente vai pegando Um bralino maluco Não um bralino Eu estou confundindo Mas é Estabilidade A gente pega um bralino também Um pouquinho 73 Pega a recompensa Tá aí Tem outra recompensa Lá que eu não vi E tem outra Lá nos negócios Vamos aqui Aqui Boa Boa 90 a mais Tá bom Aqui nos nossos itens Tem alguma coisa Evoluída Mas já Gastei Negócio Fiquei à toa Praticamente Tá aí Voltamos Para a dinastia Tem dois Aqui Por que dois Eu não vi um Não Achei que eu tinha Ah Essa aqui Pacote caçador Bora Vamos aqui Personagens Aqui Vai ser interessante De saber O que ela é Nesse mundo Finalmente Encontrei a Jun No plano do Ito Está tudo bem Com ela E ela continua Fofa e gentil Como sempre Nenhuma informação Mais específica Né Talvez da Kibo Exatamente Kibo Vamos ver O que ela é Aqui nesse mundo No plano do Ito A Kibo Tem uma posição Importante No comitê De segurança E eu sou Apenas um robô Que segue As ordens Dela Tá Isso não vai Continuar assim Beleza Tá Temos mais um Fico feliz Que nesse mundo A Kibo E a Jun Finalmente Perceberam O verdadeiro valor Da amizade Mas por que As duas Falam como se Nunca mais Fossem se ver Jun Disse algo Sobre a sala Do vazio Tá aí Continua Então Pera aí A gente tá No normal Aqui Vamos ler Kitsune Quanto menor Quanto menor Sua estabilidade Mais fortes São as habilidades Únicas Do oponente Então Entendi Pior que aqui A nossa força De ataque Ele não tá boa Pera aí Sete mil Sete mil Três mil Três mil Aqui Acho que dá pra Né Dá pra ir mais um Assim E é boss Agora Que no caso É a É a mulher gato Lá maluca A posa Quer dizer Vamos ver se dá pra ganhar Que é boss Olha ela aí Olha só que maneiro Calma aí Me se pedir desculpa Não Pessoal maluco Aí Fica Atrapalhando Nós Eu vou lutar Fê Você acha que eu vou deixar Você me matar Assim do nada Quer dizer Não me matar Nem me desativar Que é a mesma coisa De matar Pro robô Só que dá pra ativar Depois Na verdade É assim Eu tô apanhando Legal né Toma então Então toma Temos São três rounds Então não vai ser fácil Tô preocupado Com o negócio Umbralino Galera Porque Não umbralino A estabilidade Que a gente Tá ganhando muito Mas Tamo gastando Muito também Né Maneiro Esse golpe Tem uns eventos Pra jogar Vou continuar Jogando Beleza Vamos tirar Uma conclusão Melhor No final Do vídeo Vai de novo De novo Errou Nossa Quase que eu perdia Lá Minha vida Vamos lá Com calma Ambiente Ambiente agressivo Eu vou ter umbralino Provavelmente Tem que usar bem Você ficou forte Fiquei Você viu O bolo lá Me fez alguma coisa Comigo aí Que eu tô bruto Deu pra proteger Um pouco Chega aí Então toma Então Não dificulte as coisas É sério Não dificulte as coisas É brincadeira E agora Quem é que vai me dominar Aí Porque agora Eu tô imparável Meu parceiro Quem será o próximo Novo nível Beleza Tá Me diga Qual é o código De desativação Dele Corra Corro mais rápido Que puder Espectos Código 9 Detenham próximos O caçador Ele não pode fugir Não aceitaremos falhas Chefe implor Deu outra chance A ele Próximos Vai caçar Nanami Sua criança Tola Não se trata Da Nanami Próximos Não é a mesma Pessoa Que você conhecia Ele é muito Perigoso Tá Então peraí Primeiro a gente Vem aqui Não Primeiro a gente Vem aqui E depois Vem aqui Recebe Recompensa Aí temos Algo aqui Na história Vamos ver Aqui a gente Já leu Vamos aqui Na sede Do comitê As senhoras Estavam tentando Descobrir Se eu estava Quebrado E o que Exatamente O velho senhor Tinha alterado Nos meus algoritmos Mas então A chefe Apareceu Tirou todo mundo E ordenou Que a raposa Me prendesse Ela obedeceu Mas de má vontade Essa robô raposa Era bem estranha Era robô também A chefe Queria que eu Confiasse nela Mas ela não Quis explicar A chefe Como fazer isso Tá No fim Bati na raposa Mas foi meio Desconcertante Perdão raposa Porém Agora não é hora De pensar Sob boas maneiras Preciso escapar E encontrar O velho senhor Para defendê-lo Eles podem Se reformatar Sozinhos Adeus Comitê de segurança Então vamos De encontro ao bolo Que salvou a gente lá Fez a gente ficar mais forte Né Aqui impossível Guarda costas Da júnior Olha essa mulher Voltou Ei você Bot próximos Finalmente me lembrei De seu nome idiota Pare Para onde você Está correndo Aqueles Espectros Estão atrás de você Vou te ajudar Mas não se atreva A fugir Depois disso Nós precisamos Conversar Tá Lute contra os Espectros De Yolanda Tá vendo Já disparou Galera Eu vou ter que parar A série Galera Sem zoeira Porque não vai dar Para eu conseguir Esses itens não Certo Tão rápidos Digamos assim Beleza Como é que está Tá Então é o seguinte Eu vou entrar Todo dia no jogo Vou entrar todo dia no jogo E vou E vou Fazer lá Né Os eventos Vou jogar tudo Eu vou jogar agora Assim que acabar aqui Certo E essa série Vai ser pausada Novamente Beleza Eu vou começar Uma outra série Já deve ter começado Para vocês Não sei É porque No dia que eu estou Gravando esse vídeo Aqui Eu já terminei O Minecraft Dungeons E vou iniciar Lá o Vector Certo É Tá próximo Galera Do lançamento Tá próximo Do lançamento Do Minecraft Legends Que eu vou trazer Aí fica A questão Sabe o que eu devo fazer Eu não devo iniciar Uma série Agora Só o Vector Mesmo Que eu vou iniciar Eu devo fazer o seguinte Já que faltam poucos dias Para chegar O Minecraft Dungeons Eu devo reviver A série De jogos aleatórios Vocês lembram É uma série Tem uma playlist Acho que tem uma playlist No canal De jogos aleatórios Eu acho que tem Tomara que tenha Senão vou ter que criar De novo Onde eu fiz Acho que tem oito episódios Naquela playlist Onde eu fiz Gameplay De jogos Aleatórios Tipo Jogos que não tem História mesmo Sabe Aí eu fiz Como se fosse Um tapa-buraco Digamos assim Até começar A nova série Porque eu posso até Começar uma série agora Mas aí Vai ter o Minecraft Legends Que eu quero trazer Aí como é que eu faço Então o que Vamos ter aqui Nos próximos dias Vamos ter lá O Vector Certo E A série de jogos aleatórios Onde eu vou jogar Jogos ali Que não tem história Para eu ver como é que é Beleza Gameplayzinha de meia hora Sabe Para não ficar sem vídeo É bom que eu vou Conhecendo jogos Eu Estou querendo jogar Um jogo lá Acho que é Marvel Da Marvel lá De cartas Nunca joguei Querer jogar Dá para fazer um videozinho Desse jogo Né Aí Eu vou fazer Esse negócio Até começar A série de jogos aleatórios Até começar O Minecraft Legends Aí depois fica Minecraft Legends E Vector Eu não sei se Vector É longo ou não Enfim Beleza É isso então Vou jogar todo dia O jogo Para pegar itens Aí Pegar estabilidade Vou jogar os eventos E tudo mais Beleza Essa série vai voltar Certo Só que Eu vou juntar Bem mesmo As Estabilidade Eu não vou voltar Com um pouquinho Só mais não Vou juntar muito Beleza É isso Bom Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo video E aí